Esse capítulo 66 de Dragon Ball Super Sem Sombra de Dúvidas contou com inúmeras técnicas sendo mostradas por parte de Goku e Vegeta de modo que nele, contamos com o Goku ficando gigante parecendo aí como uma espécie de Susanoo ou modo Chakra do Naruto e o Vegeta usando quase que uma Jinkidama pra ajudar o Goku nessa reta final de Saga Moro. Então se você curte os nossos vídeos sobre o mangá de Dragon Ball Super e muito mais já se inscreve agora no canal pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos na semana já que o novo arco vai começar em breve. Fala galera, beleza aqui quem fala o Ramon? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, agora que estamos aí na reta final do mangá de Dragon Ball Super após dois anos imensos aí de Saga Moro o arco finalmente chegou ao seu fim pois nessa luta incansavelmente dos guerreiros Z contra o vilão que sempre tinha aí né uma carta na sua manga e ainda contava mais com a sua lazarenta machia agora possivelmente parece que Goku e Vegeta conseguiram sim realmente botar um fim nele até porque o capítulo 66 do mangá se inicia com Goku em frente ao grande e poderoso planeta Moro de modo que a cada segundo que se passa no planeta Terra o Moro mais e mais vai se tornando aí praticamente muito mais forte absorvendo a energia dos seres vivos e também a energia do próprio planeta porque com isso Vegeta percebe que o Moro está absorvendo a energia daqueles que estão encostados no solo acabando então vai fazendo os guerreiros Z ficarem no alto no céu voando pra não perderem as suas energias. E um ponto bem legal desse capítulo né que vale muito a pena aí ser analisado é de que até que enfim né rapaziada tivemos então pelo menos aí uma decisão do Bills de tentar interferir em algo que poderia até mesmo ameaçar a sua vida como o Hakai Shin pois a última vez que o Bills tentou aí praticamente ou interferiu né em algum assunto que os guerreiros Z estavam envolvidos foi lá somente na saga do Black na saga Zamasu dando um icônico Hakai em cima do próprio Zamasu o que agora nessa saga Moro atualmente nesse mangá 66 o Bills até pensou em terminar essa luta sozinho né saindo até mesmo lá do lado do Kuririn e do Whis pra ir lá perto do Goku então resolver essa luta que o Goku já era pra ter finalizado né a um bom tempo até porque vocês sabem que se o Moro explodir e destruir a galáxia do universo 7 pegando inclusive o planeta supremo onde o supremo senhor Kaiô está o Bills rodaria nessa né juntamente com ele pois o Deus da Destruição e o Kaiô Shin tem a sua vinda em conjunto como já vimos aí em torno né de todo o anime de Dragon Ball Super porém o que o Deus da Destruição não contava era de que o seu mestre acabou aí recebendo né um chamado muito importante através lá do seu bastão dos anjos afirmando que nessa mensagem que eles deveriam sim aparecer o mais rápido possível até o palácio do sumo sacerdote da Shinkan o motivo? o Whis talvez aí né suspeitava de que poderia ser a respeito do desaparecimento do Merus ou alguma outra coisa também envolvendo o universo 7 com a possível destruição do planeta Moro o que antes então né do Whis vazar lá diretamente pro palácio da Shinkan o Whis aparece em frente do Goku bloqueia um golpe do Moro como se fosse aí um ataque né de um mero mortal na sua frente e assim ele conta pro Sayajin de que destruindo esse cristal que está na sua testa isso faria então um vilão ser derrotado e manos eu vou falar pra vocês cara que vendo essa cena do Whis bloqueando esse ataque do Moro com apenas um dedo indicador isso só revela pra gente né que o poder de um anjo é totalmente algo inimaginável algo que realmente faz aí o instinto superior completo mesmo ser simplesmente uma balela perto do que um anjo é capaz de fazer pois de acordo com essa imagem aí isso fica bem nítido pra nós né que há um abismo sim muito grande entre os seres mortais e os seres divinos sendo assim após aí a saída do Whis do Bis do planeta de repente o Goku vê o Vegeta voando igual maluco pra perto dele falando zarpa daí Kakaroto né chegando daquele jeito já socando o chão com porrada e fazendo o Moro ter então a sua energia separada com a separação forçada do espírito só que mesmo o Vegeta separando um pouco aí né a energia do Moro para que o cristal na sua testa ficasse um pouco mais evidente até porque ele já estava afundando o Goku mesmo colocando lá toda a sua energia e sua força em um único ataque ele mesmo assim ainda foi bloqueado pelo Morão Easy Peasy porque percebem só né que esse não foi o menor dos problemas do Goku mas sinto que o Moro inclusive começou aí a drenar os seus poderes fazendo então o Goku perder sim o instinto superior completo ficando então na sua forma base só que se liga aí nessa cena que pra mim foi a melhor cena do mangá ultimamente de Dragon Ball como é? tendo então a chegada do restante dos guerreiros Z pra perto do Vegeta aparecendo o Piccolo já perguntando pro Vegeta se ele poderia fazer o reverso da separação forçada do espírito e assim enviá-la ao Goku pra ele poder né sair das mãos do Moro e repara só que a técnica reversa da separação forçada do espírito não seria nada mais e nada menos do que a própria Genkidama já que a Genkidama reúne a energia de todos os seres vivos em uma forma aí de uma esfera para assim concentrar toda a sua massiva parte de energia dentro daquele ponto enquanto a separação forçada do espírito separa qualquer energia que foi fundida ou absorvida apenas tocando no seu oponente e agora também aproveitando já dá uma olhada nesse trabalho conjunto dos guerreiros Z juntamente ao Vegeta fazendo aí a Genkidama com a energia dos seus amigos pegando essa energia de todos que estão inclusive lá no templo de Kamisama e de também até mesmo aparecendo aí pra surpresa de muitos de Goten e Trent e olha só que demais né lembra muito o fim da Saga Bu na época que o Goku também fez a Genkidama pra acabar com o temível vilão o que é então né que aparece o Vegeta aí jogando essa bola de energia para que o Goku recupere todas as suas forças pois todo o seu poder tinha é claro sido absorvido pelo Moro só que detalhe que mesmo o Goku recebendo toda essa energia ela foi possível apenas pro Goku chegar na forma do Super Saiyan Blue e não na forma que ele queria que era do Migate no Goku pra ele poder aí sair das mãos do Moro aparecendo até mesmo depois o Goku se lamentando falando que tudo isso foi culpa dele até porque né meus amigos carente nós com razão o Goku teve todas as chances do mundo pra destruir o Moro chegando até mesmo o Moro né a pedir piedade para que não fosse morto em algum dos capítulos passados e que no caso do Goku ainda foi mais grave que no caso do Vegeta pois o Goku estava na forma suprema do instinto superior completo sendo que ele já viu né que o Moro ao longo de toda essa saga inclusive após a luta contra o Vegeta que ele sempre tinha lá um plano B na sua manga pra reverter a situação e que o Goku seria o grande culpado sem disso tudo calma gente não precisa de tanto estresse e nesse capítulo ainda a gente viu né que nem as esferas do dragão e as super esferas seria capazes de salvar eles dessa enrascada braba caso se o Moro explodisse com o planeta Terra até porque não seria só o planeta Terra que ia pro Beleleu mas sim todo o universo 7 junto o que é aí que quando eles estão conversando discutindo sobre o que vai ser o futuro do planeta que de repente vem uma bola gigantesca de energia pra cima dos guerreiros Z e essa bola de energia não é de nada mais e nada menos que do Dai Kaioshin juntamente com o Mubi e cara isso foi sensacional de ver nessa saga pois inúmeras teorias aqui do canal sobre o fim da saga Moro em alguns vídeos passados a gente já falava que o Dai Kaioshin seria assim uma das grandes chaves pra derrotar o Moro já que essa saga inclusive né nós nunca podemos esquecer aqui que ela se iniciou com o próprio Dai Kaioshin 10 milhões de anos atrás enfrentando o Moro pela primeira vez e selando lá os seus poderes mágicos com a técnica mística do Kaikai Armatoro que isso resumiria tudo né o porquê que o Dai Kaioshin juntamente com a sua outra metade que herdou os seus poderes mágicos que foi o Bulmavado que agora tá com o Ubi né seriam e foram a chave pra fazer essa enorme bola de energia divina ajudando o Goku a recuperar a sua forma do instinto superior completo graças ao poder místico e divino que continha nessa energia o que é aí que o Vegeta então pega essa massiva bola divina de energia e arremessa ela pra cima do Goku fazendo ele ficar gigante né como uma espécie de Susanoo como viu nos spoilers ou o modo Kurama né fazendo aquela grande referência ao anime de Naruto e pra vocês verem que agora o Goku até tem Susanoo e o Obito não hein que trágico você não é tão bom assim é um fracassado sendo assim o Goku escapa das mãos do Moro se iguala em altura com ele e o finaliza saindo desse seu modo gigante acertando um soco bem no cristal do vilão fazendo o Whis lá de longe a caminho ainda do tempo do Daishinkan ficar completamente feliz com o resultado que o seu digamos que outro pupilo conseguiu fazer até porque né a gente tem que lembrar aqui que o Whis treinou o Goku por bastante tempo também em torno de toda a saga de Dragon Ball Super o que com isso o Whis com certeza teria também né uma grande parcela nesse desenvolvimento do Goku pra que ele pudesse aí alcançar o instinto superior completo juntamente também com o Merus é óbvio que além disso mostrando que as suas palavras ajudaram sim né o Goku aí a finalizar o vilão Moro impedindo também que todo o universo 7 fosse pro saco e o engraçado desse final todo é que o Kuririnho ainda pergunta se o Goku realmente conseguiu vencer o Moro mostrando aí o Piccolo revelando que não somente o Goku mas sim também né que o Veditão da massa seria o cara que ajudou sim o Goku a vencer o Moro que ele teve grande parcela sim em cima disso tudo porque não há como a gente não negar aqui né rapaziada que sem a ajuda do Vegeta nessa luta os Guerreiros Z já eram pra estar todos mortos há muito tempo revelando que Goku e Vegeta e até mesmo os outros Guerreiros Z tiveram sim uma grande parcela nessa vitória contra o Moro e vai dizer que vendo o Goku nesse final dando esse joinha você também não lembrou né da icônica referência nostálgica de quando ele derrotou o Majin Buu com a Genkidama pura referência né e uma grande dúvida minha também que fica no ar é será que o Moro morreu mesmo? pois de acordo com as fontes oficiais eles diziam que o arco da saga Moro finaliza apenas no capítulo 67 deixando então muitas dúvidas ainda no ar se ele está vivo na sua forma de bode ou se o cristal realmente que foi destruído provocou sim a sua morte o que se a saga Moro realmente terminou dessa forma e no próximo capítulo a gente tiver aí apenas um gancho para uma outra nova saga eu digo pra vocês que dentre todos esses dois anos de saga Moro que eu curti ela bastante curti muito hein de que também quando ela for animada aí segura meus amigos pois ela promete ser sim uma das melhores sagas já feitas de Dragon Ball Super e agora comentando aí um pouquinho né sobre a ida do Whis e do Bills lá o templo do sumo sacerdote da Shinkan quem sabe aquilo não seja um gancho para uma próxima saga que está por vir se referindo aí possivelmente a uma nova meaça iminente né um novo torneio acontecendo entre universos ou até mesmo quem sabe alguma coisa nova que a gente nem faça a mesma ideia né do que realmente possa acontecer então agora eu quero saber de você meu caro Sayajin consagrado o que você achou desse possível último capítulo aí da saga Moro fala tudo aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês e se você curtiu esse vídeo já sabe né já deixa o like agora para ajudar cada vez mais o nosso trabalho de se inscrever se for novo para você não perder nada sobre a nova saga que está por vir lembrando que o canal agora possui a área de membros onde você terá inúmeros benefícios incluindo o nosso grupo seleto no Telegram que só quem é membro vai conseguir entrar um grande abraço a todos valeu falou e fui e skipping atos não eu m eu você me v eu Tchau, tchau.